Aqui, jogo com dado é todo sorte, né? Errado! Porque hoje você irá conhecer TOA, um jogo de alocação de dados super estratégico e que se passa na França da Idade Média. E é francês, então a pronúncia é TOA. Eu aprendi no Google Tradutor e fica aí a denúncia que eu já vi gente falando trois. E aí galera, eu sou o Torugo e você está na mesa secreta. E hoje vamos falar de TOA e também de sua expansão, as Damas de TOA. Os dois estão chegando juntinhos pela Galápagos, que gentilmente nos enviou. Muito obrigado, vocês estão fazendo um Eurogamer muito feliz. Os designers do jogo já desenvolveram antes o Carson City e fizeram também o Black Angel. O Black Angel, na verdade, é uma reimplementação do TOA. Eu não joguei, mas tudo que você vê do Black Angel realmente lembra bastante. Tempo de jogo é 90 minutinhos, é por aí mesmo. E você pode jogar de 1 a 4. Na caixa fala de 2 a 4. Só que nessa versão da Galápagos, está vindo com alguns bônus. Um dos bônus são cartas extras e o outro é um modo solo. Neste vídeo eu vou te passar as regras básicas do jogo, te mostrar como ele funciona e em seguida dou as minhas opiniões. Mas antes, você já sabe, já deixa um like aí pra gente, se inscreva aqui no canal e ativa a sinetinha também pra você não perder nenhum vídeo. O jogo se passa na cidade medieval de Toa, que fica na França, entre os anos de 1200 a 1600, que foi o período da construção da catedral da cidade. Os jogadores representam famílias ricas da região que irão recrutar e supervisionar cidadãos das três ordens, nobreza, clero e camponeses. Os nobres focam na defesa da cidade, o clero ajuda na construção da catedral e na educação dos demais cidadãos, e os camponeses trabalham pra encher os seus cofres de dinheiro. Na partida, os jogadores utilizarão de 1 a 3 dados pra realizar diferentes tarefas pela cidade em busca de pontos e influência. E cada jogador tem também um personagem, que são objetivos secretos, mas que valem pra todo mundo. Então, você fica de olho no que os outros estão fazendo durante a partida pra tentar descobrir quais os objetivos dele pra você pontuar junto. No início da partida, os jogadores irão distribuir os seus cidadãos aqui nas construções. Numa partida pra dois, já teremos esses jogadores neutros ocupando esses espaços. Cada cidadão nos prédios vai definir quantos dados você vai receber daquela cor. Mas cada dado também tem o seu custo em dinheiro. Aqui você paga 1, aqui 2 e aqui não paga nada. Cada rodada tem 6 fases bem definidas, mas aqui eu vou dar uma resumida. A primeira coisa é revelar uma carta de atividade. Em seguida, você vai ganhar os dados. Depois, vai abrir cartas de evento aqui embaixo. Depois, os jogadores vão realizar ações utilizando os seus dados. E aí, termina a rodada. Então, vamos lá. Fase 1, revelar atividades. A gente vai revelar uma carta aqui, começando sempre pela carta 1. Essas cartas representam as ações que você poderá fazer no jogo. Vão ser somente essas 9 cartas no total pro jogo todo. Em seguida, vamos pra fase de renda. Cada jogador vai receber 10 dinheiros e recebe também os seus dados, de acordo com os trabalhadores que você colocou aqui. Então, o jogador azul vai receber 3 dados brancos aqui do prédio branco. Coloca aqui na pracinha. O jogador verde vai receber 1. E o jogador cinza, ele é neutro. Mas você coloca os dados dele também. E faz a mesma coisa pros outros prédios. Aqui, os dados vermelhos e aqui os amarelos. Mas os dados não vêm de graça. Você tem que pagar por eles. Aqui, os dados brancos, cada um custa 1 moeda. Os vermelhos, cada um custa 2. E o amarelo não custa nada. O jogador azul, por exemplo, ele vai pagar 7 moedinhas. Os dados recebidos, você já rola e deixa na pracinha da sua cor. Em seguida, vamos pros eventos que representam ataques à cidade. Você vai revelar uma carta vermelha. E imediatamente, você revela outra carta da cor que tá aqui embaixo. Nesse caso, é mais uma branca. Revelei. Então, a cada rodada, vai abrir sempre duas cartas. Não é limitado por esses espaços aqui. Se você precisar colocar cartas aqui embaixo, pode colocar. Bom, reveladas as cartas, você vai resolver os ícones que estão aqui embaixo. Sempre da esquerda pra direita. Dados pretos. Você pega dois dados pretos. Deixa eles aqui por enquanto. Depois, faz os ícones. E esse ícone aqui fala pra você rolar um dado pra posicionar um jogador neutro, né? Um cidadão neutro, lá na construção branca. Então, vamos rolar aqui, ó. Saiu um 6. Então, quer dizer que esse cara vai entrar aqui na fileira 6 e vai empurrar essa galera aqui, ó. Entrou. Esse cara fica de fora. Depois de resolver todos os eventos, tem os dados pretos. Nesse caso, saíram dois, né? Você vai rolar eles. E esses são invasores que devem ser combatidos. Agora, começando pelo jogador inicial. Nesse caso, é o jogador azul. Ele deverá utilizar seus próprios dados pra combater o maior dado dos dados pretos. Então, pra derrotar um dado 6, ele precisa gastar uma somatória de dados que dê 6. Pode ser qualquer cor. Mas o dado vermelho, ele é o dado de combate, ele vale o dobro. Então, esse 5 aqui tá indo com uma força 10. O jogador pode derrotar quantos dados quiser e cada dado derrotado vai dar um de influência. Então, nesse caso aqui, ele vai gastar um vermelho 5 pra derrotar o preto 6. Agora, é o outro jogador, o verde. Ele tem que derrotar aquele dado 5 preto. Ele pode gastar esse 4 vermelho, né? Um 2 vermelho que vira 4, mais um amarelinho. Somou 5, derrotou também. Se houvessem mais dados pretos a serem derrotados, os jogadores teriam que ir gastando dados até derrotar todos eles. Então, tem que ficar muito cuidado aqui com os eventos pra não deixar acumular muitos dados pretos. Derrotados todos os dados pretos, agora vamos pra fase de ações. Na sua vez, o jogador deverá reunir de 1 a 3 dados e realizar uma ação. As ações possíveis são ativar uma carta de atividade, construir a catedral, posicionar um cidadão num edifício, usar a agricultura pra ganhar as moedinhas ou enfrentar eventos. Mas antes de ver as ações, a gente precisa saber sobre os custos dos dados. A ação pode ser feita utilizando qualquer dado da pracinha, desde que você possa pagar por eles. Os seus dados não custam nada, mas pra usar o dos outros, você vai ter que pagar por eles. O custo do dado do coleguinha depende da quantidade total de dados que eu vou usar na minha ação. Se eu for usar apenas um dado, e eu quiser usar esse dado aqui do coleguinha, eu vou pagar duas moedas. Agora, se eu for usar o meu dado mais o do coleguinha, são dois dados no total, esse cara aqui custa 4. Se eu utilizar 3 dados na minha ação, agora cada dado comprado custa 6. Então, eu vou pagar 6 pra esse cara e 6 pra esse cara aqui. Não se preocupe que tem uma carta com um lembrete desses custos. Eu posso, inclusive, fazer ações sem usar nenhum dado meu. Quero usar esse e esse. Tô usando dois dados, cada um custa 4. 4 pra esse, 4 pra esse. Beleza, agora vamos pras ações. A primeira delas é posicionar um cidadão num edifício. Digamos que eu queira usar esse 1 amarelo desse jogador neutro. Eu vou pagar duas moedinhas pra ele, no caso vai pro banco, e aí esse 1 vai me deixar posicionar um cidadão aqui na linha do dado 1. Então, esse cara entra aqui, sempre pela esquerda, e esse cara ficou expulso. No fim da rodada, o cidadão expulso volta pro jogador, mas enquanto ele tá aqui, o jogador verde não pode ter outro cidadão expulso aqui na construção amarela. E esse cidadão que eu coloquei aqui, ele tem que vir de algum lugar. O jogador pode ter algum cidadão aqui na mão dele, mas se por um acaso ele não tiver, ele pode pegar algum outro cidadão de uma outra construção, né, e mover daqui pra cá, ou ele pode comprar um novo cidadão pagando duas influências. Bom, vamos pra segunda ação, que é da construir uma catedral. Aqui você vai ter que usar dados brancos, então se eu usei esse dado 3 branco aqui, ele vai me deixar colocar um cubo aqui na base do 3. Os cubos tem que sempre colocar de baixo pra cima, colocou um cubo, você ganha as influências, né, aqui você ganha uma influência, aqui duas influências. No fim do jogo, você vai perder dois pontos, se você não tiver contribuído em cada nível. Agora vamos pra principal ação do jogo, que é usar essas cartas de atividade. Mesma coisa, você vai reunir de 1 a 3 dados e ir na ação. Essa daqui pede dados brancos, essa o vermelho, e essa amarelo. Então digamos que eu queira fazer essa ação aqui, pede dados amarelos, eu quero usar esse dado 6 aqui do jogador neutro. Pago duas moedinhas pra ele, né, vou usar aqui. Mas antes de eu fazer a ação, eu tenho que ter um comerciante aqui. Esse comerciante custa 4 dinheiros. Esse comerciante tem que vir de algum lugar, eu vou tirar ele daqui. Então coloquei o comerciante, paguei os 4 dinheirinhos. Agora sim eu posso fazer essa ação. Cada carta vai ter um divisor. O divisor dessa daqui é um 2, então é 6 dividido por 2, 3. Eu tô realizando essa ação 3 vezes. Essa ação me dá 2 moedas. Então 2 moedas vezes 3, eu ganho 6 moedinhas. E o dado é descartado. Isso serve pra todas as cartas. Você sempre tem que fazer essa continha. E temos diversos outros tipos de ação. Eu abri todas aqui, tem mais cartas que ficaram de fora do jogo. As cartas amarelas normalmente vão te dar dinheiro. As cartas brancas vão fortalecer outras ações. E as cartas vermelhas, normalmente é pra você fazer o combate aqui embaixo. Algumas cartas, normalmente as brancas, têm efeitos atrasados. É esse íconezinho da ampulheta. Então eu vou fazer essa carta aqui do monge. Paguei 6, coloquei o boneco ali, o comerciante. Agora eu tô indo com esses dois dados aqui. Eu tô indo com uma força 12. Então 12 dividido por 3 dá 4. Eu vou colocar 4 cubos aqui em cima, porque é uma carta de efeito atrasado. Significa que eu vou poder ativar essa carta depois 4 vezes. Eu vou gastando os cubinhos. Esse efeito aqui, ele diz que um dado branco, ele vira 3 amarelos. Então digamos que mais pra frente no jogo, eu quero ativar essa carta amarela aqui embaixo de novo. E eu quero usar esse poderzinho aqui, que transforma um dado branco em 3 amarelos. Eu gasto um cubo, porque eu tô usando ele. Vou transformar esse branco 5 em 3 dados, amarelo 5. Então eu tô indo aqui com 15 de dado. Aí 15 dividido por 2, arredondando dá 7. 7 vezes 2 moedinhas, 14 moedinhas. Você só pode usar um cubo por ação. Quando acabarem os cubos, eu posso vir aqui, fazer essa ação novamente, e colocar mais cubinhos. Agora vamos pra a ação de enfrentar eventos. E é bem parecido com as cartas de atividade, só que aqui você não precisa colocar um comerciante antes. Então eu vou vir aqui, tô indo com 6 no dado. Esse evento divide por 3. Então eu tô realizando ele duas vezes. Eu vou colocar 2 cubinhos aqui. Cada cubinho que coloca, você ganha 1 de influência. Coloquei 2 cubinhos, 2 influências. Quando essa carta estiver completa, ela vai sair do jogo, mas antes os jogadores irão receber essa pontuação. Quem contribuiu mais vai ganhar 2 pontos, e o segundo 1 ponto. Então é 2 pontos pro jogador azul, e 1 ponto pro jogador verde. E a carta, ela vai pra quem contribuiu mais. Então o jogador azul vai guardar essa carta aqui. No fim do jogo ela pode valer algum ponto. Enfrentar eventos é uma coisa muito interessante, porque você coloca menos dados pretos pra você enfrentar mais na frente, e tira esses efeitos negativos que vão acontecer no início de toda a rodada. É bastante comum essa trilha de eventos aqui ficar bem cheia, e ficar atrapalhando todo mundo. Bom, a última ação possível é usar a agricultura. Essa normalmente é uma ação ruim assim, pra você ganhar um dinheirinho como última opção. Você usa dados amarelos, e não precisa de um comerciante. E por fim, quando você não puder, ou não quiser fazer mais nada, você passa. Se ainda houverem dados na praça, você coloca duas moedinhas na sua área. Aí os outros jogadores continuam jogando, e se chegar na sua vez de novo, e ainda tiver dado, você coloca mais duas moedinhas. A rodada termina quando todos passarem, ou não houverem mais dados na pracinha. Aí todo mundo vai pegar as moedinhas que tiverem aqui. Os cidadãos deitados, eles voltam pros jogadores. Se ainda tiver sobrado algum dado, ele volta pra reserva. E a carta de primeiro jogador passa pro próximo. E aí começa uma nova rodada, tudo de novo. Revela a carta de atividade, ganha os dados, revela evento, faz as ações. Bom, uma coisa que eu não citei, é a trilha da influência. Pra que ela serve? Você pode gastar influência dessas três formas aqui. A primeira é pra rerolar um dado. Você gasta um de influência, e rerola um dado seu. Não pode rerolar o dado dos outros. Você pode gastar dois de influência pra ganhar um novo cidadão. E você pode gastar quatro influências pra girar em 180 até três dados seus. Então o um vira seis, e o dois ele vira cinco. O máximo de influência que você pode ter é vinte, e é a forma como você tem de manipular os dados. E temos também algumas cartas que transformam influência em dinheiro ou pontos. A partida termina quando não houverem mais cartas vermelhas de evento pra serem reveladas. Em dois jogadores, por exemplo, são quatro cartas vermelhas, quatro rodadas. Então o tabuleiro vai terminar mais ou menos assim, e aí você vai fazer a somatória dos pontos. Você vai somar as fichas que você juntou durante o jogo, um ponto por carta de evento inconcluída, que o jogador participou. Então o azul tá ganhando um ponto, um ponto. O jogador verde tá ganhando um ponto aqui. Você também vai ganhar pontos pelos seus mercadores. Cada mercador tem uma pontuação aqui. Então esse tá ganhando três pontos, três pontos, três pontos. E aqui embaixo também, dois pontos, um ponto. Vai somar tudo. Os jogadores pertem dois pontos se não tiverem contribuído com algum dos níveis da catedral. O jogador azul contribuiu nos três níveis. O jogador verde não contribuiu pro último, então ele perde dois pontos. E por último, os jogadores revelam suas cartas de personagens que são objetivos secretos, né? Normalmente é uma carta só, só que pra dois jogadores, cada um fica com duas cartas. Bom, e essas cartas, elas são secretas, mas todo mundo vai pontuar. Então essa daqui, ela tá dando pontos por influência. Se você chegou no 15 de influência, você ganha seis pontos. Essa daqui dá ponto por dinheiro. Essa daqui dá ponto por comerciantes, nas cartas, né? Amarela, vermelha e branca. E essa daqui dá pontos por cartas de evento que você derrotou e tá na sua mão. Aí você vai somar aquele monte de fichinha e quem tiver mais pontos é o vencedor. Parabéns, você foi a família mais influente da região. Bom, agora vamos ver a expansão. As damas de Toa, elas trazem mais variedade ao jogo através de cinco módulos que podem ser usados independentemente ou misturados entre si. Os módulos de um a três são basicamente mais cartas de variados tipos. São essas todas aqui embaixo. Nós temos três novos personagens, que são objetivos pra pontuar no final. Temos seis cartas de evento, cada uma com efeitos diferentes. E também 27 novas cartas de atividades, né? De nível um, dois e três. Todas essas cartas, você pode usar somente elas ou pega e mistura tudo com as cartas do jogo base e deixa o pau quebrar. Vale destacar que temos dois tipos de cartas novos, né? Esses aqui são cartas mistas e essas aqui de efeitos atrasados pro fim do jogo. A carta mista, a primeira vez que você usa ela, você coloca cubinhos ali em cima. E a segunda vez que você usa, você vai gastar os cubinhos pra fazer o seu efeito. E essa daqui, cada vez que você usa essa carta, você vai acumulando cubinhos em cima. No final do jogo, vai acontecer alguma coisa. Nesse caso aqui, quem tiver mais cubinho aqui em cima, ganha seis pontos. O módulo quatro é o líder da família. Cada jogador vai ganhar um dado roxo. Esse dado, ele é um coringa pra qualquer cor e ele não pode ser comprado por outro jogador. E o módulo cinco, você já deve ter percebido o que é. São essas peças aqui, ó. Você vai colocar uma peça em cada um dos cantinhos, ó. Nível um, dois, três, e lá em cima, quatro. São oito peças no total, né? Você vai sortear, as peças tem frente e verso também. E todos os jogadores vão ganhar também essas pecinhas que são os guardas. Você vai colocar eles aqui em cima da muralha. Bom, e na hora de jogar, os jogadores, eles terão mais uma ação extra, que é andar na muralha. Você vai gastar um dado qualquer, de qualquer cor. então eu tô gastando esse cinco vermelho aqui. E eu vou andar com o meu guarda cinco espaços. Que são aqui, ó. São as torres. Então eu vou andar. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui o portão, mesmo que ele tem duas torrezinhas, ele conta um espaço só. Assim que você chega no portão, você vai ter acesso a essa atividade externa. E aí, ao invés de gastar pra andar na torre, você pode botar um cubinho ali. numa outra ação, eu vou gastar um dado três. Então eu vou colocar um cubinho aqui, dois, três. Eu nunca posso colocar mais de um cubinho na mesma ação. Beleza, aí eu vou andando com o meu guarda, eu posso chegar até o final. Cheguei aqui, acabou, não ando mais com ele. E claro, vou colocando cubinhos nas atividades externas. Cada uma vai fazer uma coisa diferente. Essa daqui, por exemplo, cada vez que alguém comprar um dado meu, eu posso descartar um cubo pra ganhar quatro de influência. Bom, esses daqui foram apenas alguns exemplos, você tem mais atividades que você pode sortear, tem o verso também, então tem bastante coisa diferente pra dar aquela sacudida no jogo e claro, mais uma camada de complexidade. E aí, o que você achou? Diz pra gente aí nos comentários. Eu tentei resumir bem, mas eu acabei falando quase tudo. Bom, vamos às minhas opiniões. Eu já havia jogado antes o Toa junto com a expansão, os Will já tinham na coleção aqui, e eu joguei novamente, agora tive que relembrar bastante coisa, né? E ele é um jogo bem diferente em alguns aspectos. Mas vamos começar pelos componentes, e eles são bem simples, mas são de boa qualidade. É tabuleiro, carta, uns tokens de papelão e pecinhas de madeira, que é o que a gente quer. A gramatura do tabuleiro tá legal, as cartas também, não tem nenhuma textura diferenciada, as cartas são simples, mas tá com uma impressão boa. E as pecinhas de madeira também tão legal. A única coisa que faltou pra fechar o pack completo do Eurogame Raiz foram os dados de madeira, porque esses aqui são de plástico. Estão numa qualidade legal, mas podia ser madeirinha. O manual do jogo é muito bom, ele é bem resumido, ele tem só oito folhinhas, e tem alguma outra folha aqui que é com a descrição das cartas e alguns efeitos. Então, eu acho que ele explica de uma forma bem sucinta o jogo, bem objetivo, e dá bastante exemplo. Então, é aquela leitura tranquila e você já se sente apto a jogar logo de primeira. O setup do jogo, ele não é trivial, mas também não é super complicado. é porque você tem que separar vários baralhos, tira uma cartinha de um, tira do outro, e a quantidade de várias coisas muda de acordo com a quantidade de jogadores. Não é nada super complicado e o manual ajuda bastante. A quantidade de jogadores na caixa é de dois a quatro e ele já vem com um extra, um bônus que acrescenta o modo solo. Eu não joguei o modo solo, então não posso opinar, mas nas outras configurações já joguei. Em dois, eu acho que ele fica meio frouxo e a quantidade de eventos que vai aparecendo, as batalhas, os jogadores não conseguem dar conta. Então os eventos de invasão, eu acho que pesam muito em uma partida para dois. Eu acho que três é a configuração ideal, quatro funciona legal também, só que aí o tempo de jogo aumenta um bocado, porque é mais gente pensando, é um jogo que exige que você faça muita continha, então com mais jogadores ele fica muito mais longo. A mecânica principal do jogo é a alocação de dados. Você vai alocar trabalhadores utilizando dados e tem diversos controles de área salpicados pelo jogo. O que eu acho mais interessante nesse jogo é o uso dos dados, porque eles servem como trabalhadores, você tem as cores e os valores. Na sua vez, você pode utilizar de um a três dados. Então você pode usar os seus, mas você pode comprar os dados dos oponentes. E isso que eu achei muito interessante, porque quanto mais dados, quanto mais valores você tiver, melhor. Mas você também não pode sair pegando de qualquer jeito os dados dos outros, porque quanto mais dados você vai usar na sua ação, mais caros eles ficam para ser comprados. O ideal é que você use somente os seus, mas usar os dados dos outros melhoram a sua ação e ainda tira o dado deles, que é melhor ainda, se atrapalha do jogo dos outros. Ah, mas o oponente pode comprar um dado de outra pessoa também. Pode, mas ele tem dinheiro para isso? Os outros dados que sobraram são tão bons quanto aquele que você pegou dele primeiro? O jogo tem diversas cartas que mudam sempre a cada partida. A combinação das atividades também muda bastante. E dependendo da atividade que você vai fazer, ela tem um divisor, né? Então você está indo com uma força de dado 12, aí ela tem um divisor de 3, aí 12 dividido por 3 dá 4. Então a sua força, na verdade, você vai realizar naquela ação 4 vezes. E isso é para quase todas as ações. Então é o tipo de jogo que você vai ficar fazendo continha toda hora. Você vai ficar contando, pô, eu tenho um dado tanto, eu preciso pegar o dado do cara, só que aí eu vou ter que pagar tanto para ele, e aí a minha ação, eu vou jogar lá, vai dividir por tanto, e eu vou ter que ter dinheiro para botar o mercador primeiro. Então é o jogo para fazer continha. Se você não gosta disso, fica longe. Um outro aspecto que eu acho bem interessante são as invasões, que acontecem no início de cada rodada. Então vão entrar dados pretos que você precisa derrotar e também outras adversidades, remove um trabalhador de algum lugar, tira um cubinho da catedral, e durante as ações você tem a oportunidade de remover essas cartas, colocando, mandando os seus guerreiros para derrotar os invasores. E se você não tirar as cartas, elas só vão se acumulando, então a cada rodada é mais prejuízo, é mais dado preto. Se os jogadores não chegarem em um acordo entre si, e falarem galera, vamos tirar um pouquinho dessas cartas aqui, senão a gente não vai dar conta. Então tem um tiquinho, um arranhado ali de uma cooperação. E é por isso que eu acho que em dois jogadores o jogo perde um pouco a mão, porque a quantidade de invasões continua sendo a mesma, e só dois jogadores não conseguem dar conta de combater. Mas mesmo assim ele flui legal. Talvez na primeira partida você vai ficar mais travado, porque demora um pouquinho para você pegar como o jogo roda. Não é um jogo pesadão, mas também não é família. Está ali no jogo médio. Tirando a rolagem dos dados, é um jogo de informações bem abertas. Então a estratégia ela prevalece 100%. Você pode ter ah, eu tive um azar na minha rolagem, eu precisava de números altos, só saiu o número baixo. Não tem problema, o jogo tem um mecanismo ali de você poder rerolar os dados ou virar a face. Então você não fica 100% perdido. E claro, você pode comprar o dado do amiguinho. É um jogo gostoso de jogar, mas também é aquele para fritar a sua cabeça, porque é muita continha que você tem que fazer. Você vai plantar uma açãozinha aqui para você só pegar uma recompensa boa umas três jogadas para frente. A interação entre os jogadores é constante, está sempre um pegando o dado do outro e você está sempre pensando também, cara, qual ação que eu tenho que fazer nesse momento? Porque se eu deixar esse meu dado dando sopa aqui, se eu não usar esse dado agora, o outro cara pode pegar. E ao mesmo tempo você olha para o jogo dos outros pensando, vou pegar esse dado do cara, ele deu mole, deixou o dado ali, eu vou pegar e vou usar na frente dele. Então é bastante coisinha, você tem que ficar de olho no tabuleiro inteiro, é olhar as cartas que saíram, as ações, e pensar na maquininha que você vai montar para quem gosta daquele jogo bem emaranhado. Vamos falar um pouquinho da expansão. O grande forte dela para mim são dois pontos. O primeiro é mais variedade, são mais cartas de atividade, principalmente cartas de atividade. Você pode misturar tudo do jogo base ou usar só as cartas da expansão, mas por outro lado ela coloca uma complexidade a mais ali, porque essas cartas novas é um tanto diferente das originais, então é mais regrinha que você vai ter que assimilar, mas você vai lendo à medida que as cartas vão saindo. O dado roxo, o coringa da expansão também achei super interessante, mas o melhor são as expansões que ficam nos cantinhos da cidade. Também é mais uma camada de complexidade, mas ele acrescenta umas respostas, você pode reagir a certas ações dos outros jogadores. Eu não acho que a expansão seja obrigatória, é para quem quer ver mais do jogo, que gostou muito mesmo e quer ver o leque de opções de cartas aumentar e também essa camada extra que as muralhas colocam. E claro, a expansão é dividida em módulos, então você pode usar os cinco módulos tudo de uma vez ou você usa só alguns, eu quero usar só os dados, eu quero só as cartas diferentes. fica a seu gosto. Pontos fortes do jogo, o primordial para mim é a originalidade na forma de utilizar os dados, é um Eurogame bem estratégico, mas que a interação entre os jogadores é constante e eu não achei ele demorado, eu achei um bom tempo de jogo. A parte negativa é que é um jogo que pode travar alguns jogadores, ficar pensando demais numa jogada para otimizar, aí o que era para ser um tempo de jogo bom o cara acaba estendendo. Alguns efeitos do jogo, algumas cartas, elas são bem mais complexas do que outras. Felizmente, o jogo está com os folhetinhos com a explicação de tudo. Para fechar, é um jogo queridinho dos Eurogamers, é uma ótima adição ao catálogo brasileiro. Certamente, não é um jogo para novatos, é um jogo para quem já quer alçar um degrauzinho a mais na complexidade dos jogos. E é um jogo bem recompensador, quando você consegue fazer a sua maquininha da estratégia girar ali, é delicinha. E essas foram minhas opiniões. Se você curtiu o jogo, se tiver interesse em adquirir esse ou outros jogos, conheça na sua loja parceira, Taverna Real. Eles entregam para todo o Brasil, tem frete grátis e aquele precinho camarada. Acesse o site e fale com o taverneiro. E se você quiser aquele cuponzinho de desconto, você pode se tornar um apoiador da mesa secreta, você vai ganhar uns 5% em todas as suas compras na Taverna Real. Para nos apoiar, é só procurar a mesa secreta lá no PicPay com apenas 5 contos. Você vai ter acesso também ao nosso grupo secreto no WhatsApp e participa de sorteios mensais. Link aqui na descrição. Mas se não puder apoiar, não tem problema. Deixa um like aí pra gente, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos fazer a mesa secreta chegar em mais pessoas. Não se esqueça também de assistir esses outros vídeos aqui que tem recomendação de jogos topzera toda semana. Valeu galera por hoje é só e até mais. E clica aqui senão os dados pretos irão te atacar.